Essa é a terceira vez que é realizada a Semana de Ação Empresarial de Ibirama. O evento começa hoje e vai até sexta-feira. O evento começa hoje às três horas da tarde, aqui no pavilhão de eventos Manuel Marquette. Será realizada uma mostra integrada de negócios, onde devem participar 76 expositores. A semana é voltada para os empresários de Ibirama, porém o pavilhão está aberto para a comunidade. As empresas foram convidadas para estar apresentando seus produtos, fazendo com que mostre realmente o que faz, o que tem condições de fazer aqui na cidade. Nós também estamos voltados a desenvolver o empreendedorismo com isso. A Semana de Ação Empresarial continua amanhã, com o Teatro Show com o título Se Sentir Bem, a partir das oito horas da noite, na Sociedade Desportiva União. Na quinta-feira, também no União, às sete e meia da noite, será realizada uma palestra com o governador Raimundo Colombo, que vai falar sobre a infraestrutura em Santa Catarina, ameaças e oportunidades. E na sexta-feira, no restaurante Chopperia Arca, será realizada às sete e meia da noite, a posse da diretoria da ACIB, e também o case de sucesso com o Irani Pamplona. Segundo os organizadores, a expectativa é grande para o evento. A gente estima que, pelo menos na parte noturna, nós tenhamos mais visitação da população e de pessoas que venham conhecer o que nós temos para apresentar como produtos da nossa cidade. Obrigado. Obrigado.